Infelizmente, falando de um assunto que muito nos envergonha, todos nós, cidadãos de bem, famílias, pais, mães, trabalhadores, honrados que somos, pagadores de nossos impostos, é que o Ministério Público Federal fez um raio-x dos pagamentos do Bolsa Família nos últimos três anos e o nosso Estado, a nossa Bahia, lidera as suspeitas de fraude. Vamos então conferir aqui os dados que nós separamos pra você na nossa tela. Olha aqui, Bolsa Família, o período de 2013 a 2016, conferir aqui os dados iniciais desta apuração do Ministério Público Federal. Número de beneficiários em nosso Estado, 2.612.351, Bahia. Pagos pelo programa, 11.254.529.566 reais. O nosso direito, o direito, nosso contribuinte, o nosso dinheiro aí usado no pagamento do programa. Número de benefícios suspeitos nesse período, confira aqui, 141.481. E pagamentos suspeitos, investigados pelo Ministério Público Federal, 536.716.000 reais e 597 reais. A gente vai conferir agora quem recebeu esse dinheiro de forma indevida, lembrando, segundo o Ministério Público Federal. Empresários, servidores públicos, mortos, na verdade, os mortos não recebem nada. Quem recebeu, segundo o Ministério Público Federal, foram fraudadores estelionatários que usaram dados de pessoas falecidas e também doadores de campanha. Ainda hoje, aqui no Jornal da Manhã, nós vamos mostrar em quais cidades esses pagamentos indevidos foram efetuados em nosso Estado. Uma vergonha pra todos nós. A gente lembra, mais uma vez, a nossa cidade, melhor, o nosso Estado aí, campeão no ranking nacional de suspeitas de pagamentos indevidos. E o município do Estado, com o maior número, segundo o Ministério Público Federal, de pagamentos indevidos, fica aqui na região metropolitana de Salvador. Já já a gente traz, então, o ranking dessas cidades pra você conferir. O Jornal da Manhã volta a falar sobre as fraudes encontradas, identificadas pelo Ministério Público Federal, no pagamento do Bolsa Família. Lembrando que a Bahia, segundo o Ministério Público Federal, aparece ali como um Estado em que mais houve desvios, pagamentos irregulares de recursos do Bolsa Família. Vou voltar aqui ao nosso monitor pra você conferir. Olha aqui, vamos relembrar, então, quem teria recebido esses valores de forma indevida. Empresários, servidores públicos, pessoas que usavam dados de pessoas já falecidas e também doadores de campanha. Agora a gente começa a conferir, então, a lista dos municípios que estão aí, segundo o Ministério Público Federal, no topo daqueles que mais receberam recursos de forma indevida. São Francisco do Conde, aqui no Recôncavo, Tremedal, região sudoeste, Ipecaetá, região ali de Feira de Santana, Gongogi e também Itajudo, Colônia, no sul do Estado. Destaque, então, pra São Francisco do Conde, pra gente conferir, é o primeiro da lista. Vejam bem, 18,01% dos pagamentos são suspeitos nesse período de 2013 a 2016. Foram 142 empresários que teriam recebido de forma incorreta, 3 pessoas usando dados de pessoas falecidas e servidores 1.231. Já, já, então, a gente volta trazendo aqui outras cidades do Estado que também teriam recebido valores indevidos, cadastros aí do Bolsa Família. Já, já, então, trago essas informações. A gente volta a falar, então, sobre a investigação do Ministério Público Federal com relação aos pagamentos indevidos relacionados ao Bolsa Família. Eu peço licença aqui pra caminhar até o nosso monitor. A gente tá mostrando aqui, no Jornal da Manhã, na edição de hoje, a lista dos municípios que estão sendo investigados. Agora, trazemos pra você aqui, olha só, Macururé, Cairu, Nova Redenção e também Orolândia, além de Ubaitaba, no sul do Estado. Destaque, então, pro município de Macururé. Vamos clicar aqui pra gente ver os números. Ainda lembrando, Ministério Público Federal, de 2013 a 2016. Em Macururé, 10,65% dos pagamentos suspeitos estão sendo investigados. Os 23 empresários teriam recebido valores de forma indevida e de servidores, o número chega a 238. Mais uma vez, eu lembro, dados do Ministério Público Federal. A gente volta a falar sobre as investigações do Ministério Público Federal com relação aos desvios, né, do Bolsa Família, o pagamento do Bolsa Família em nosso Estado. Vamos continuar conferindo aqui a lista dos municípios que estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal com relação a esses desvios de 2013 a 2016. Catiba, região sudoeste, Uruçuca no sul, Caraíbas também no sudoeste, Arataca e Itamari no sul do Estado. Destaque pra Catiba. Olha aqui, vamos conferir. Catiba, lá na região sudoeste, 9,95% dos pagamentos são suspeitos, segundo o Ministério Público Federal. Empresários suspeitos de terem recebido valores indevidos 33 e servidores 192. A gente vai continuar trazendo ao longo dessa semana outros municípios que aparecem nessa lista do Ministério Público Federal. Lembrando, é um programa importante de transferência de renda para as famílias que mais precisam. Em situação de pobreza, extrema pobreza, essa fiscalização precisa acontecer. Não é justo que cidadão de bem, trabalhador, que honra os seus impostos, que honra os seus compromissos, tenha que estar aí financiando dinheiro pago indevidamente a pessoas que não têm direito e que não merecem, portanto. Jéssica.